Olá galerinha Eu fui desafiada pela Lari, canal muito da Lari Galerinha, se inscreva e dê bastante like no canal da Lari que é super divertido Vai estar aqui na descrição do vídeo O nome do canal dela é muito da Lari E ela me desafiou a fazer a maquiagem maluca Que é tipo uma maquiagem surpresa Galerinha, é assim, a gente vai ler a tag e tipo Eu vou sortear aqui um papelzinho Ah, eu sortei vermelho, aí eu vou passar na boca Aí depois eu sortei amarelo, eu vou passar onde tá mandando aqui Galerinha, não é feito com maquiagem, é feito com tinta Como vocês estão vendo aqui tem bastante tinta Então galerinha, você vai deixando seu like e se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito Eu vou desafiar a Carol e a Tia Ellen do canal Diário da Carol Galerinha, vai estar aqui na descrição do vídeo o canal dela É super legal Deixe bastante like e se inscreva Então bora lá pro desafio Então vamos lá Uma mulher sexy tem sempre... Uma mulher sexy tem sempre lábios bonitos, colores e desidratados Comece a make usando pontinho em pontinho nos lábios Então vamos ver aqui A gente vai ser tudo com o dedo Ai, entra no meu negócio no meu olho Nossa, tem água Óbvio, né? Tinta O produção, dá aqui um zoom na beleza da criatura aqui Tô lendo, maravilhosa Tô lendo, maravilhosa Tô lendo, maravilhosa Tô lendo, maravilhosa Tinta 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 Só que eu não sei onde é que tá Gente, ela vai ficar usando o negócio E eu tô toda tipo assim Aqui, ó Não tem na tampa Se eu passei agora aqui Aqui Olha, pai, que lindo Ainda tô lendo Eu tô imaginando como tá a minha cara O meu amarelo saiu Tinho 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 Vamos lá, tudo já foi Tá Deixa eu pegar aqui Ai Vai É, três Agora veio de arrasar Retire um papel e descobre que produtinho você vai usar nas pálpebras Azul Verde Usei o azul Cadê o verde aqui? Mas palpa e vai ser aqui no olho, né mãe? Nossa, esse azul é bonito É verdade Deixa eu usar, mãe Sua mãe tá toda suja Deixa eu usar Toma O verde é difícil O verde é difícil O verde é difícil Toma Eu estou vendo a cabelo Não estou mais, eu estou vendo você Eu estou? Meu Deus, meu Deus, vai ficar longe da vida aí Ai, eu não vou conseguir piscar Não vai te chutar, seca rápido Tem as sobrancelhas de Divo Não esqueça de retocar as sobrancelhas Utilizando um produto de surpresa Que é a tinta surpresa, né, na verdade Verde Amarelo Não sei nem o que está mais com a minha sobrancelha Gente, eu vou fazer isso porque eu não quero gastar tudo É aqui que sobrou Posso dizer Ai, minha mãe está toda sonha agora Vamos lá, Camila, porque o tablo só tem 3% É o patate patatã Olha, adorei essa nova cor de tocar as sobrancelhas, amigas Fica muito natural Fica bem natural Fica muito despercebido quando você for sair, olha Despercebido Ótima maquiagem para você ir para a escola Ótima maquiagem para você ir para a escola, bem clarinha Ninguém vai perceber, nem vai perceber que você está de maquiagem e vai arrasar Verdade Vai, Duda O meu também, olha Super light, super bom Vai É Nada pior que sair com olheiros Cubra os olheiros com o produtinho mágico surpresa Que é Com a tinta mágica, né Só tem 2 Vermelho Branco Vai parecer até que eu vou dançou É onde? Aqui nas olheiras Ai, que bom Mãe, vou usar branco aqui, olha Que sorte a nossa Ai, tá líquido Mexe Tá líquido Posso pegar aqui Ficou dentro das olheiras Minha, você vê com o meu corretivo super Tá esperando Tá aqui Meu corretivo super da cor da minha pele Óbvio Cobri as minhas olheiras Mas já, meus que Precisou nem estar aparecendo Tendência Nova tendência É verão, né Que a gente vai entrar agora Então, ó Primavera, verão Super Ó Vem onde passou Vem onde passou Vem onde passou Vem onde passou Ai, tô vendo tudo branco Ai, meu sol Tá vendo É vermelho Gente Vai, meu sol Nem ar Vai 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 O último agora Lê Escolhe o próximo produtinho Pra afinar o nariz E fazer o contorno do rosto Pronto Que? E fazer o contorno De novo Pra afinar o nariz E fazer o contorno do rosto É Vermelho Preto Preto Tomato Vai Toma Ai, você dorme É lindo Adorei Ótimo pra fazer aqui, ó Meu corretivo Dá o nariz É aqui Gente, eu já sou linda, né Então, né E como tô É aqui Não tô com medo Seja o caderno Tem que fazer assim, ó Mãe Em todo o rosto Deve estar misturando Uma vermelha com preto Vai mesmo Flamengo Flamengo Tem bem Se é novo Flamengo Se você quer Ir lá Pro futebol Flamengo Só usar essa maquiagem Aqui, ó No estado Aproveitando que hoje Tem jogo do Flamengo Vai arrasar Não, hoje não tem jogo Do Flamengo Tem sim Tá passando ali Tá, pai Ó, então Acho que é tardio Mais pra você Que tá assistindo Esse vídeo Porque já tá começando É Então, gente Eu nem sei como eu tô Mas olha só Se eu sair na rua Vão sair correndo Achando que eu tô aqueles palhaços Que tá matando as pessoas Sabendo Os palhaços assinam Não vão achar que é isso Vão sair correndo Vão sair correndo Vão sair correndo Vão chamar polícia aqui É, Carol Boa sorte Você vai precisar É, Carol Ó, Carol Tia Ellen Quero ver vocês Fazendo esse desafio Agora, eu não fiz Lari Eu não fiz com a minha mãe Porque eu aproveitei Que a minha filha Lindo e maravilhosa Camila estava aqui Então eu vou aproveitar Essa minha carreira É pra coisas boas Não Não Eu tô nem sentindo Minha sobrancelha Aqui, ó Mas ela tá dura Tá, Duda? Não Vai Fecha isso Vamos terminar o vídeo Então, Carol Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Tchau Ah, também não esqueçam de me seguir Nas redes sociais Fica no início do vídeo E na caixa E na caixa Deixem seu no vídeo Super beijo Tchau 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 Vamos ver Vamos Que isso? Gente, socorro Eu também já lia pra mim Arrasei Eu também já lia pra mim Tá lindo Não, tô muito maravilhosa Gente Olha Pra tirar uma foto pra postar No meu Facebook Vai bombar Mil curtidas Gente, nem parece que eu afinei aqui Tchau Tchau Tchau